Não dá pro ver Fala que não quer me ver Manda um mensagem pra te encontrar Vejo você escrevendo Pela tela do meu celular Se não quer me amar, isso pra mim Não me engana com mensagens carentes Escuta o toque do seu celular Porque ela ainda tá na minha mente Se não quer me amar, isso pra mim Não me engana com mensagens carentes Escuta o toque do seu celular Porque ela ainda tá na minha mente Amor Porque ela ainda tá na minha mente Amor Porque ela ainda tá na minha mente Fala que não quer me ver Manda um mensagem pra te encontrar Vejo você escrevendo Pela tela do meu celular Se não quer me amar, isso pra mim Não me engana com mensagens carentes Escuta o toque do seu celular Escuta o toque do seu celular Porque ele ainda tá na minha mente Se não quer me amar, isso pra mim Não me engana com mensagens carentes Não me engana com mensagens carentes Escuta o toque do seu celular Porque ele ainda tá na minha mente Amor Porque ele ainda tá na minha mente Amor Porque ele ainda tá na minha mente Não me engana com mensagens carentes